Música Olá, o desmatamento na Amazônia Legal caiu 23% entre agosto do ano passado e julho deste ano, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Dos nove estados da região, Roraima foi o único que registrou o crescimento. A que se deve esse resultado? Há realmente uma tendência de redução do desmatamento? A proteção do meio ambiente é o assunto de hoje do NBR Entrevista. Conosco, aqui no estúdio, Francisco Oliveira, diretor do Departamento de Políticas para o Combate ao Desmatamento na Amazônia, do Ministério do Meio Ambiente. Tudo bem, Francisco? Tudo bom. Seja bem-vindo ao NBR Entrevista. O prazer é meu de estar aqui e poder conversar de um assunto importante. Bom, então, para a gente começar, quem é o grande responsável pelo desmatamento lá naquela região? O desmatamento, ele hoje acontece na Amazônia. Você tem uma série de grupos que estão dentro da Amazônia. O primeiro deles é a exploração florestal. Mas o que vem sendo o maior indutor do desmatamento na Amazônia tem sido o avanço da pecuária dentro da Amazônia Legal. Então, é a questão da criação de gado e também da indústria madeireira que estão desmatando para poder ocupar a região. A madeira normalmente ela vem como um primeiro, o corte seletivo tira algumas madeiras e muitas vezes de forma ilegal, preparando a área para que depois venha o corte raso e você tire toda a floresta que está ali para poder fazer, aumentar as áreas de pastagem, que muitas vezes não seria necessário pelo que a gente vem estudando. Dá para conciliar essas duas atividades e ainda preservar a floresta? É possível? Sem dúvida nenhuma. Acho que hoje o desmatamento na Amazônia, ele vem acontecendo e acho que muitos trabalhos têm sido feitos e a gente tem visto que é possível você intensificar a pecuária na Amazônia. É possível você aumentar a produtividade daquilo que você está produzindo hoje na Amazônia. Um exemplo vem de um município de alta floresta que saiu da lista dos municípios agora, recentemente, dos municípios prioritários e nesse município eles conseguiram com alguns estudos, alguns trabalhos de, como é que eu vou dizer, com pilotos, eles aumentaram a produtividade do passo de uma cabeça de gado por hectare, que é a média hoje na Amazônia, eles conseguiram chegar a quatro. Então isso tem um significado muito importante, que é possível, com um pouco de aumento na tecnologia, você coloca muito mais cabeças de gado numa área, na mesma área, ou seja, isso leva a uma necessidade menor de avançar em áreas nativas de floresta. Agora, por que isso não vai para frente? Por que isso não é seguido pelos pecuaristas? Esse tipo de projeto, isso sai mais caro? Por isso a resistência deles? É óbvio que você tem um custo maior quando você traz a tecnologia, mas acho que a gente tem que ter, e aí a gente tem linhas de crédito hoje que ajudam a você desenvolver tanto uma pecuária como uma agricultura de baixo carbono. É uma iniciativa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento que pode nos ajudar a conseguir essa redução, vamos dizer, dos custos para o proprietário seguir a legislação e também melhorar a produtividade sem a necessidade de avançar na floresta. Isso é um ponto que a gente vem colocando há bastante tempo. É possível você aumentar a produtividade sem necessidade de derrubar a floresta, já só utilizando as áreas que estão disponíveis. Bom, voltando ao levantamento, que área que registrou o menor índice de desmatamento? Acho que o mais importante é a gente olhar para onde o desmatamento ainda está bastante intenso. Acho que as áreas vão diminuindo, a gente tem uma série desses municípios que a gente considera prioritários, vários deles já conseguiram reduzir significativamente o seu desmatamento. Ainda assim, persistem alguns lugares e alguns municípios e alguns estados onde o desmatamento ainda é uma preocupação. Por exemplo, nesse último dado consolidado, a gente tem uma redução significativa, que é no estado do Pará. O estado de Mato Grosso mantém uma estabilidade alta ainda de desmatamento. Mas quando a gente olha o dado fechado, esse dado que foi dito no início da nossa conversa, é um indicativo do resultado que nós vamos consolidar daqui até o fim deste ano. Que é o dado do PRODES, que é o que vai determinar a taxa do desmatamento. Esse dado que foi dito agora no começo, ele mostra... Uma tendência. Uma tendência que é um outro sistema que é usado para o comando e controle. Então, ele indica uma tendência dessa queda de 23% nesse momento. Mas a gente ainda não pode afirmar que houve queda. A gente, pelo que a gente tem acompanhado historicamente com esse sistema, é que ele indica, e todas as vezes que ele indicou a queda ou o aumento, aquilo se consolidou na hora de você gerar o dado que é feito pelo INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, do PRODES, que vai... a primeira estimativa nós vamos ter agora no final do ano, em novembro. E a que se deve esse resultado, digamos assim, parcial? As pessoas estão mais conscientes ou a fiscalização está mais rigorosa? Eu entendo que acho que há os dois... as duas coisas estão acontecendo. Eu acho que do lado da conscientização, as pessoas estão percebendo que é possível se produzir. Acho que, de novo, esses municípios que acabaram saindo da lista, eles continuam tendo a produtividade no município, continuam produzindo, mas o desmatamento caiu significativamente. Por outro lado, o que tem sido a grande força do Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento, que é uma ação do governo, coordenada pela Casa Civil, nessa ação a gente percebe que o Alicerce, que hoje, e que desde 2004, quando o plano foi implementado, até 2012, é o grande Alicerce, tem sido, sim, ainda o Comando e Controle. Mas ele não é, por si só, suficiente. Ele tem um papel, ele cumpre um papel, mas tem outras coisas que precisam ser feitas. Quem ainda preocupa? Que Estado ainda precisa de uma fiscalização mais rigorosa, precisa de uma atenção especial do governo federal? Eu acho que sempre, acho que se a gente olha a série histórica e pela forma como a gente está ocupando a Amazônia, ela vem no formato do que a gente chama o arco do desflorestamento. E ele compreende aqueles estados que estão na borda da Amazônia. E aí a gente pode trazer claramente, acho que o que mais preocupa ainda pelo volume de desmatamento consolidado pelo INPE, é o estado do Pará, que ainda responde por 46% do desmatamento que está acontecendo na Amazônia hoje. Em segundo lugar, a gente tem o Mato Grosso e em terceiro o estado de Rondônia. Esses três estados juntos ainda são a nossa grande preocupação, uma vez que eles representam praticamente 80% do desmatamento que acontece hoje na Amazônia Legal. Diante disso, eles vão ter uma atenção especial, fiscalização redobrada. Como é que vai ser esse monitoramento, esse acompanhamento? Esse acompanhamento, ele tem uma história já bastante longa. Desde 2004, numa parceria muito estreita entre o Ministério do Meio Ambiente, o IBAMA e também o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, vinculado ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, eles, a gente criou uma parceria onde o INPE detecta os desmatamentos. Esse desmatamento, em dois dias, ele chega para o Centro de Censureamento Remoto do IBAMA. Essa informação, rapidamente, em mais dois dias, ela já hoje está na mão da fiscalização para os fiscais poderem ir a campo, identificando e sabendo onde o desmatamento está acontecendo, onde são as áreas prioritárias, onde a gente tem que focar o nosso trabalho. Com essa informação diária, você consegue conter cada vez melhor o desmatamento. Isso não foi desde 2004, mas foi um processo de aprimoramento dos sistemas de monitoramento e essa grande ferramenta que a gente tem hoje é o DETER. Ele nos ajuda significativamente no controle, o monitoramento aliado ao controle é o grande diferencial que a gente tem nesse plano de prevenção e controle do desmatamento. E nós temos pessoal, fiscais, efetivo o suficiente para fazer essa fiscalização em loco? A gente une forças, porque se a gente fosse trabalhar exclusivamente com o efetivo do IBAMA, eu te diria que seria muito difícil de conseguir atingir esse resultado. Mas aí é que vem um trabalho de governo e um trabalho de governo coordenado pela Casa Civil, porque vai, o IBAMA vai para campo, junto com a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, o Exército, a Força Nacional, a Polícia Estadual. Então você une as forças de todos e aí você consegue ter um grupo muito mais consistente para dar conta do recado. É óbvio que você não consegue fiscalizar a Amazônia inteira, se fosse fazer uma conta de quantos fiscais você precisaria ter, você precisaria ter muito mais, mas com a ferramenta de monitoramento você consegue ser muito mais preciso na sua ação e você consegue chegar nos lugares certos, na hora certa, com esse efetivo. E quando você tem uma crise, como a gente teve em 2010, você consegue juntar esse efetivo e rapidamente estancar uma iniciativa de desmatamento ilegal que esteja acontecendo em alguma região prioritária na Amazônia. Bom, são 47 municípios que estão na lista do Ministério do Meio Ambiente. Que tipo de ação vai ser feita na prática nesses municípios? Esses municípios têm uma atenção especial desse conjunto monitoramento e controle que eu acabei de mencionar. Então, eles têm uma atenção especial, ele tem uma atenção especial também do governo federal para que eles possam sair da lista. Acho que o grande interesse da ministra Isabela, ela tem dito, eu queria que não existisse essa lista. Eu queria que a gente pudesse ter todos os municípios com desmatamento sob controle. Mas, obviamente, a gente tem que manter a atenção e chamar a atenção para aqueles que se destacam entre os 700 e tantos municípios que nós temos hoje na Amazônia. A nossa prioridade hoje está concentrada nesses 47 e, com certeza, os focos de desmatamento mais intensos estão concentrados em boa parte desses municípios. Por isso que se tem que trabalhar de forma mais intensa e com uma atenção redobrada nesses 47 municípios que hoje compõem a lista. E da parte dos municípios também há colaboração? Sem dúvida nenhuma. Eu vou voltar para o caso que eu tive a oportunidade de ver agora recentemente. Acho que todos os municípios que saíram, Querência, Paragominas, Alta Floresta, Santana do Araguá e agora mais recentemente o Lianópolis, todos esses municípios só conseguiram sair da lista porque você percebe que houve uma iniciativa do governo aliada a uma mobilização da sociedade, mostrando que é possível você ter o desenvolvimento aliado ao controle do desmatamento. Então, acho que essa mostra que a união de todos, seja da prefeitura empenhada em reduzir o desmatamento, o governo federal apoiando, o governo estadual, mais a sociedade foi fundamental na sua organização para poder conseguir reduzir o desmatamento. Até porque, imagino, ninguém quer ter o seu município ligado a uma lista dessa, de que mais desmata. Isso é ruim para a imagem, né? Sem dúvida nenhuma. Acho que é uma lista que ninguém deseja estar nela. Eu acho que todo mundo quer poder ter o desenvolvimento no seu município de forma muito consistente e sem precisar entrar na lista. Mas nós vamos estar sempre atentos com os desmatamentos e se, mesmo que se numa tendência geral, o desmatamento esteja caindo, a gente tiver algum município onde o desmatamento está crescendo, como aconteceu agora com Anapu e José Porfírio, esse ano de 2012, esses dois municípios estão entrando para a lista. Por quê? Porque eles estão numa tendência de crescimento do desmatamento comprovada pelos sistemas que nós temos. Bom, Francisco, e o chamado desmatamento menor, que é aquele que ocorre nos assentamentos, em pequenas propriedades e que é invisível aos satélites. Esse tipo de desmatamento também merece atenção especial? É uma preocupação de vocês? Sem dúvida nenhuma, acho que a gente entende que o plano de combate ao desmatamento está entrando agora na sua terceira fase. Nós estamos finalizando esse documento. E dentro dele, antes mesmo desse documento ter sido elaborado, nós fizemos uma avaliação independente. Nessa avaliação apontou-se essa problemática dos pequenos polígonos de desmatamento. E aí vem a tecnologia associada. Hoje nós não temos a condição de olhar para esses polígonos menores, mas a tecnologia já está vindo próximo. Então, para o ano que vem, muito provavelmente o INPE já está lançando um novo satélite que vai começar a enxergar polígonos menores. E aí, olhando para esses polígonos menores que cresceram significativamente na representatividade do quanto a gente tem desmatado. Só um exemplo, esse último dado de 6.418 quilômetros quadrados, praticamente 60% disso são pequenos polígonos de desmatamento. E aí o que a gente precisa? A gente precisa olhar para esses pequenos polígonos, poder trabalhar com eles e poder investigá-los também. Da mesma forma que nós fizemos desde o começo do plano com os pequenos, com os maiores. E agora chegou a hora de olhar para os pequenos. Traz uma dificuldade adicional, mas eu acho que o próprio Carlos Nobre do INPE, do Ministério de Ciência e Tecnologia, recentemente anunciou que vamos ter um novo satélite com sensores ainda melhores para que a gente não fique mais míope com relação a esses pequenos desmatamentos. Muito bacana. Muito obrigada então pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Eu é que agradeço. Mais uma vez, obrigada. Outras informações na página do Ministério do Meio Ambiente. E para rever essa entrevista, basta acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR e a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto